Salve seres humanos tudo bem com vocês? Eu estou de boa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vlog conforme vocês estão a ver sem auriculares. A gente iniciou um vlog e me encontro aqui na cidade. Na cidade. Vim a levar algumas coisas aqui. Enquanto isso vou fazer um vlog convosco aqui. Dizia eu que estou aqui num bairro de Somershilde. Essa zona na qual eu estou a passar tem uma história muito triste. É nessas mesmas árvores que assassinaram um jornalista muito conhecido que até agora essa história levou várias pessoas à cadeia. Até pessoas dirão o nome aqui em Moçambique. Vocês podem pesquisar aí Carlos Carduza. Jornalista Carlos Carduza. Coisa assinante aqui? Nessa rua. Então é uma história muito triste. Então... Não estamos também aqui para estar a falar sobre isso. Vamos te provar. Vocês como é que é esse lado da cidade? Ah, eu estou a pé e vai facilitar muito para que eu possa mostrar para vocês outro lado da cidade. Então acompanha o vlog. Lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações e seja muito bem-vindo a este canal que é o sucesso aqui no YouTube. De algumas partes da nossa cidade, não é? Não estou tão acostumado a fazer vlog, né? filmando as ruas, eu caminhando. Estou acostumado mesmo a filmar enquanto estou no carro, que é muito mais... mais... mais bom para mim, né? É fácil, a câmera não estremece. Não sei aquele Gimbal que eu já falei para vocês que... eu pretendo adquirir um Gimbal, só o preço não está... tão açucarado, né? o preço está salgado. Então... eu ainda pretendo adquirir isso. Conforme deste lado, as pessoas vendem rosas, né? São rosas, rosas, buquês... buquês de rosas. e aí, não é bom, mas não é bom. ele acabou com a tinta complementar, mas não é que era assim. Olha assim, não é bom, isso realmente. são bem bonitos. são bem bonitos. são bem bonitos. eles são um profissionais disso. estamos no barri da sombra shield, né? a Avenida Motos e Tunes em algum momento vocês vê as estradas buracadas mas é mais como é a realidade do nosso país Taverna, restaurantes bem comum aí vocês já perguntaram por que sempre nos restaurantes daqui de Moçambique sempre ta cheio de estrangeiros ta cheio de brancos muitas das vezes tem sido assim você encontra todas as mesas lotadas de brancos um restaurante cheio de brancos mas é bem normal isso é algo bem normal de se ver então enquanto isso altera a câmera aqui meio que o sol ta ta picar pelas costas mas da pra ver a cara do Gu não é? não é? não é? dá pra ver a cara do Gu não é? não é? não é? não é? é um hotel mas dá pra ver daqui mas dá pra ver daqui o hotel é um hotel Polana 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 serena é um hotel bonito por detrás mano do céu é uma belezura de lugar é uma belezura de lugar é uma belezura de lugar eu sei que vocês gostam muito desse vídeo mostrando a minha cidade né? mostrando as avenidas mostrando as avenidas então já deixa o like aí subscreva-te assim ai meu Deus ativa o sininho das notificações para que lhe seja notificado não sejam não esqueçam também de compartilhar o vídeo que é importante para mim compartilhem por favor compartilhem o vídeo com os outros grupos de WhatsApp de Facebook entre outros que assim mais rápido conseguimos alcançar a nossa meta de inscritos né? então conto com a ajuda de todos vocês nisso deixei cair minha carteira aqui no meio da Stripe algo bem perigoso umas bombas umas bombas é muito difícil fazer vlog da cidade caminhando assim acho bem demoroso pegar toda toda a vista cansa a mão preciso mesmo de um Kimber lá e frente os edifícios bonitos continuamos aqui edifícios bem bonitos um dos bancos que eu uso facilitam muito a coisa mas a ideia não é banco hoje nós queremos queremos virar opa queremos virar até a estrada de lá para mostrar para vocês a cidade então continuamos aqui a nossa paisagem para mostrar esse edifício é bem gigante esse edifício é bem gigante isso continuando aqui na cidade de Maputa a que nós aliás estamos então voltaram para mostrar então para mostrar a cidade de Maputa aqui para mostrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar para vocês. Meu pai me falou que é onde... com imagens, né? Sei lá, é um edifício que tem uma história muito triste. Tem um edifício que tem uma história muito triste. É mesmo daquela de você desejar sentar ou dormir, principalmente eu que estou bem cansado. Então, vamos caminhando aqui. Então, ainda vamos caminhando aqui, ó, numa sombra muito delicioso. vou até o terminal do terminal dos chapas, né? caminhando nas ruas... caminhando nas ruas da cidade de Maputo. é um cara aí de uma moto elétrica. ali... Deu ser divertido aquilo. E aí, ó... Pau, tá começando a pingar. Meu Deus. Espero não molhar nessas banhas. Não, não, não. Já vi chapas que estão a vir vazias. Espero chegar até lá, né? Encontraram que estão mais vazias. Milano, perfumaria. Agora... Deixa eu procurar um lugar estratégico para que eu não estou muito de chapas, né? Na semana passada eu estive aqui Filei meio um pouco para vocês. Mas como estava de carro, não deu para perceber que é a mesma zona, né? Eu acho porque caminhando estando mesmo de carro não é a mesma coisa. Então... Vou lá. Travessar primeiro. Vou atrás de chapa agora. Vou atrás de chapa agora. Vila das Mangas. Hotel. Hoje estamos passeando na sombra, né? Na sombra. As pessoas estavam perguntando sobre o ciclone. A queima... O que é Maputo não passou. O que é Maputo não passou. O que é Maputo não passou. Atacou mais... Nas... Nas províncias do centro do país. Uma vez que o nosso país é centro-norte. Sul. Nós estamos na zona sul, né? A capital de Moçambique. Agora vou para um lugar estratégico. Olha, estou a ver. Já disse que já vem dali. Agora vou para um lugar estratégico. para um lugar estratégico. Para um lugar estratégico. Isso é uma escola. Estamos... No museu. Estão a ver ali aquela placa. É museu. Chama de museu essa zona. É museu. Não me perguntem porque que é museu que nem eu sei explicar. Eu sei que a zona chama-se museu. Eu sei que a zona chama-se museu. É... É a hora da ponta. É a hora mais... Aglumeração. É a mais aglumeração, né? De pessoas... Para subir... É... Eu sei que eu sou그� Câmela. É a mesma coisa... É que... Para subir... E a mais aglutada. O que é? É... 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 Então, através desse vídeo vocês vão conhecer muito a cidade do Maputo. Eu falo também das avenidas. Uma e outra eu falo, né? Me desculpe se eu não falo o nome das avenidas. Olha, para ver, tem uma fila aqui. Hoje chamamos aqui de bicha, né? Vocês vão entender mal que falamos bicha. Mas já é fila, né? Então, volto como seja assim que eu subir o chão. Bom dia, família. Bom dia. Não consegui finalizar o vídeo ontem. Está a passar avião aqui. Não consegui finalizar o vídeo ontem. Estava bem escuro já. Já era de noite. Não pude filmar ainda na trajetória. Mas finalizo o vídeo hoje. Obrigado para quem assistiu. Deixa aquele like e não te esqueça de subscrever o canal. Que a meta desse ano é para quebrar o recorde aqui no YouTube. Ajuda o canal subscrevendo aí e ativando o sininho das notificações. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não te esqueça. Não importa o que tu tenhas feito ou deixar de fazer. Deus te ama mesmo assim. Faça deste ano um ano incrível. É isso aí. Fiquem com Deus. Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Eu sei que vou falar Que eu tô na garrafa Que eu tô na garrafa Eu sei que te amo